O pior é que ele elogiou você pra caralho. Aí eu falei pra ele, você é open e tudo mais? Você é open? Ainda bem que você falou isso. E acabaram o psicológico maluco. Mas ele elogiou pra caralho. Eu vi o tamanho do Bruno. O tamanho do Bruno, mas ainda dá pra ficar do lado dele, uma coisa assim. Eu já nem lembro. Ele já tava de regatona, gente fina. Eu comprimentei na hora que eu cheguei, mas ele tava treinando. Aí depois ele tava fazendo uma cadeira flexora, aí ele veio, se apresentou, perguntou se ia competir. Caramba! Menor peso da prevenção. 93.3 de manhã. Tipo, consegui duplitar e ao ponto, começar o Carbup agora. Mas vamos começar o Carbup pelo ponto que eu tava na dieta. Como eu tava muito baixo, eu também não quero chegar e disparar pra 300 gramas, 400 gramas. Não, vou pôr pra minhas 200. E aí, professor a refeição, vê como é que o físico tá a responder. Agora com o estímulo de treino, eu já vou entender como é que tá a minha textura de pele. Vai ser bom pra caramba. Mas assim, em termos mental, espiritual, animado e feliz, mano, já é uma realização. Só de chegar nesse ponto aqui. Então, pessoas como Bruno, Donaire, todos acreditaram que era possível e o momento chegou. Tamo aqui, meu. Eles acreditaram mais que eu. Acreditaram mais que eu. O véio é acabado. Então, agora eu vou comer 200 de arroz, braguinho. E 200 de tilápia. E um monte de salada. Pra dar volume. E aí, passo a passo, detalhe a detalhe, ver como é que tá a textura de pele. Mas o treino vai me dar um direcionamento bem melhor. Vai dar um direcionamento bem melhor. Mas tô animado. E também quero agradecer. Quero agradecer todo o povo que tem comentado na postagem no canal da Integral Médica o trabalho que estamos a fazer aqui. Vocês fazem parte dessa jornada. Então, realmente, tem sido satisfatório. Não só pelo resultado em si. Que aí, vamos ver o que vai acontecer. Mas pelo processo e pelo apoio, meu, eu já me sinto um grande campeão. E sei que vou contribuir muito com todos vocês. Miguel. Hoje é pesagem as quatro horas também. E três litinhos de água hoje? Hoje tô dois e meio. Já tomou um litro já então? Já tomei... Vou te falar. Um litro. Um litro. Tomei um litro e meio com o chá que eu fiz. Mas já fui metade do dia já? É. Bebi chá. Mas o chá, coloco muito em conta. Mas já tá nessa faixa aí. De dois e meio a três. Eu não gosto de ficar removendo água. Porque metade do músculo é água, né? E daí... O cara começa a ficar flatzão. Eu quero que o meu organismo continue trabalhando. Então vai ser algo... É uma estratégia nova, talvez, que você esteja assistindo, né, Breguinha? Tudo... Cada um responde de um jeito, né? Tudo. Cada um responde de um jeito. Eu já fiz aquelas loucuras de cortar água três dias antes do campeonato e coisa assim, mano. Nunca mais vou fazer isso na vida. Até a boca colava. Cortar sal nunca cortou? Já cortei sal. Na nossa altura, ninguém que lutava com sal ajudaria muito só no dia do campeonato. Aí eu ficava cortando, mano. Flat. Ficava flat e sem vida. Sem vida. E o meu físico, assim, não responde de ser sal. Então eu sou um cara que tem que bater o sal até o final. Não tem essa. Mas não chega a medir nem nada. Não vai livre. Não vou livre. Vou no olho. Olha a minha chapinha, caralho. Agora... Bora, Noias. Agora estamos no tempo do Canadá. Puta que pariu. Ah, chuvinho é gostoso. Neguinho, você não pode pegar essa chuva, viu? Você vai pegar uma gripe. Ou não. esc999999999999999999999999 Souat 9. Não viva eu, meu foi, determined para avisira. Todo mundo no cagou, caralho. Eu não tenho tempo. O que você está fazendo? Vem volta! Você está em volta. Tem enfrentanne. É boa tempo aqui. Esas quando viver em casa? Eu me sinto muito bem, eu me sinto muito bem, muito bem, então é uma coisa boa. De fato, eu sou de Cape Verde, é uma pequena isla na África, mas eu cresci em Portugal. Eu moro na U.K. por 14 anos, e depois eu me saí para Dubai, eu estava lá por 3 anos, e agora eu estou no Brasil por 5 anos. Oh, você está todo mundo. Traveller. Nós vamos mesmo no campeonato, compraram um bilhete aqui. Caramba. Que top, né? Mano. Vão ver o rúdio de sanguinha. Vão ver de tanguinha, fio dental. Chegando aqui no último treino esse dia. Último treino, mano, quem diria? Quem diria? Quem diria? Último treino. E eu sou um cara que puxa o treino até a última. Por norma, os atletas 3 dias antes já param. Eu sou um cara que só dá um dia de descanso mesmo. Aí, como a gente vai subir no domingo, eu treino sábado para deixar o corpo recuperar, para os detalhes virem para a perna descansar. Mas até sexta, até 2 dias antes eu ainda treino. Ah, mano. É o que eu amo fazer. Com muitas energias boas. Então, eu estou aqui. Tem momentos que eu estou mais desgastado. Tem momentos que eu estou morrendo. Tem momentos que eu estou fleta. Mas, mantém sempre um sorriso de gratidão. E a energia desse filho da mãe aqui comigo, não tem isso aqui. Com o Brunão, agora eu estou de finanças. O Brunão tem que estar do lado. O Brunão vai ser agora psicólogo de reta final. É psicólogo de reta final mesmo. É muito mais porque normalmente o ambiente fica tenso e aí você começa a levar para o lado escuro da parada. A energia, né? A energia. Quando você tem um cara que está ali puxar por você que é o seu melhor, anima, a resenha dele, mano, o Bruno Basta abrir a boca a resenha dele já. Então, é isso. É que eu vou fazer um stand-up porra esse ano ainda. Dá boa. Não estou? Eu não, eu estou vergonhado. Dá boa. Ah, com comida já ajuda. Já ajuda pra caralho. Caralho. Muito. Que diferença. Como eu comecei bem devagar... Deita o Brunão. Como eu comecei com a comida bem devagar, não dá aquele pico. Porque às vezes é ruim. Você começa com a comida muito alta, vai lá pra baixo. Vai lá pra baixo. Vai lá pra baixo. Então, é doamento. Vai lá pra baixo. Viãoe fazer esse pico melhor. Vai lá pra baixo. At chuy O que é isso? 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 Puxou, com pouca comida ele, puxou pra caramba. Encheu quase nada, mas cabe rango ainda aí, hein? Cabe, cabe, mas não vou esticar não. Também acho que não, mantendo esse controle. Mantenha o controle os dois. Ele tá ficando dente com pouca comida? É. Se não, se eu vou esticar depois, se passar do ponto, perde a fatia. É. Não vou riscar tanto não. Boa! Boa! Braguinha. O que passa, Braguinha? O que? Muito bom! Voilá, voilá, voilá! Fechado! Lição cumprida! Lição cumprida! Treinamento finalizado! O último! O próprio! Chegou a hora! Quero agradecer pela proteção. Sempre agradecer a Deus, agradecer a Cris que protegeram nessa preparação. Graças a Deus, não tive lesões. Consegui fazer uma preparação bem saudável. Chegar aqui é uma benção. Agora é o momento da diversão. Comer, preparar o físico, manipular e vamos pra cima. É isso. Sei que o Brasil está a torcer. E podem torcer porque vamos representar tanto... Eu estou aqui com a Integral Médica que deu todo o suporte. Representar uma nação que sempre acreditou em mim e apoiou para eu estar aqui hoje. me acolheu no Brasil. Está na hora da recompensa. E também mostrar a gratidão que eu tenho por todos vocês. Vamos pra cima. Brunão, quero te agradecer. Brunão, trouxe sempre boas energias aqui. Esse cara é muito brabo. Me apoiou. Me deu força, me deu alegria. E agora é o momento de desfrutar tudo o que aconteceu nesse processo. Foi duro. Não foi fácil. Mas nós agradecemos todos os dias pelos momentos. Pela oportunidade. E agora, vamos batalhar por esse título. É isso aí. É isso aí, rapaziada. Continua acompanhando aí. A gente está a milhão. Travando todo esse bastidor pra vocês. São dois dias aí pro velho Hood subir. Ainda tem muito mais conteúdo. Finalização. Car bump. Algumas últimas estratégias. E os segredos que ele usa de finalização. Acompanhe aí desse seu comentário positivo. Vambora. Tudo isso pra vocês. O que é que eu falo o peso? Tu tava com quanto agora, Hood? Agora... 95.2. 95.2? 94.7. Vai pesar. Você acha? Eu acho. Eu acho. Ah, você só colocou banheiro. Mais duas vezes. Você só colocou banheiro, mais duas vezes. Você só colocou banheiro, mais duas vezes. Ai, friozaco. O tempo aqui muda. Se não pudesse parar... É nada, Starbucks e Bianchi. Gostosinho ainda. Na cara do gol. Coffee zero. Na cara do gol. Hã? O cara dá pra tragar esse cheiro de protão o dia inteiro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É? É legal. Você é pro. Sim. Ele parece que é pro. Sim, você parece que é pro. Obrigado. É bom. O que é isso? É um ótimo sorriso. Sim. Ele tem um bom tipo. Falou que você tem um bom sorriso. Obrigado. Vai garantir o Gino dela agora. Obrigado. Olá, mano. Você quer ir pra mim? Ah, sim. Absolutamente. Bom de te ver, mano. Bom de te ver. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, mano. Tudo bem. Tudo bem. Vamos ver. Para a certeza. Deixa eu ver. A luz é boa. Eu gostei da luz. Caramba. Boa sorte, mano. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Nós somos todos. Filma o Chris Cormier. O filme que eles comem é The Famous Tris, o The Real Deal, a lenda do físico. Como você está? Com você também. Mãe, mãe, o que é fresho como usual? Mãe... Agora você tem um esporte escuro também? Você, Dexa, quem mais? Kevin, Dorian, Big. Mãe, é de tão bom como é estranho. Mas, realmente estou empolgado porque vivemos esse propósito para chegar aqui e entregar algo muito especial, mas esse especial até me surpreendeu que assim o Brasil se identificou com o propósito de tudo que está a acontecer para chegar aqui. E hoje chegamos aqui, agora eu já começo, na pesagem, já entrar na mente de business. E aqui com o propósito e vou lutar até o fim. Então agora eu já vou começar a ficar um pouco mais fechado, mas não é que eu esteja mal, não é que eu esteja com a cabeça ruim não, eu tenho com a cabeça muito boa, mas eu vou fazer parte do game, quanto mais foco, mais eu vou ter atenção do que fazer lá em cima. E vendo esse palco, vendo esse palco agora, eu começo a entender exatamente como eu vou entrar, o que eu vou fazer lá em cima, então essa é a visualização prévia de tudo que você tem que fazer é continuar a galheta da guerra. Vamos embora. Estou pronto para o show. As began. Começou. Vamos para cima. Quero agradecer que eu dei de vocês por tudo que fizeram até aqui, mas domingo vai ter guerra. eu irei entregar tudo que eu tenho de mim, e vocês vão sentir isso no palco. Não vai ser falta de esforço, não vai ser falta de dedicação. Veste e deixe na mão de Deus que Deus irá decidir que é o melhor. Mas eu quero ser vitorioso nesse campeonato. Quero. Quero muito ser vitorioso. Quero 5 anos, irmão. Mano, eu ainda posso fazer isso? Mano, eu vi na U.S. no final, mano. Ele pareceu louco, ele pareceu ridícula. Eu não sei, ele não está colocando melhor do que ele está fazendo agora, mas agora você escolheu. Agora você escolheu. Eu escrevi para você, irmão. Você ainda está vivendo em New York? Sim, eu estou vivendo. Eu estou vivendo em New Jersey. Não, é bom, é bom. Eu preciso vir aqui, mano. Vamos conversar. Vai treinando, bebê? Eu vou ir ao mesmo tempo. Às vezes. Às vezes. É longe de você, certo? Sim. Sim. Não. New York é uma noite, mano. Eu amo New York. New York é uma energia, mas... O trafico é lá. Com as cameras e as pessoas não. Você não pode fazer nada. F***. É uma família. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Com o Chris? É bom. Eu falo com ele hoje. Eu vou texar. Eu amo o cara. Eu falo com ele. Ele me falo com ele. Eu falo com ele. Eu vou te dizer. Eu falo com ele. 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 Duzentos e dez palmos ao quê? Em quilos? 95 quilos, eu acho. Agora, tenha um bom sorriso. Um grande sorriso agora. Um sorriso agora. O que eu quero? Aqui. A música dele vai ser forró sacode. Invenção forró. Espera aí. Um bom time, mano. Tudo o melhor que pudemos, mano. Vai ser divertido. Vai ser ótimo. É bom ver você, mano. É bom ver você, mano. Olha ele grande. Ah, você grande. Caralho. Agora sim. Sentar e comer tranquilo. Depois de deixar quatro mil reais ali. Não vai deixar. Hã? Pegou essa? Três milhas. Três milhas. Ah, finalmente. Batemos duzentos e dez pounds. Agora vai começar o game. Salmão. Duzentas gramas. Duzentas gramas de arroz. Salada. E bora com o carbap. Agora vai vir pesado. Dá pra encher, Bruno? Tempo suficiente. Um dia e meio. Um dia e meio. Um dia e meio. É bom. do outro lado. A única mudança foi adicionar mais uma refeição de carbo. Arroz. Duzentas gramas. E alterei duas que eram tilápia. Eu substituí por duas de salmão. Pra colocar gorduras mais saudáveis. E é onde vai segurar melhor o físico. E também o condicionamento com gorduras boas. Vai fazer uma diferença enorme. E aí eu adicionei mais aspargos. Que trabalha como diurético. Pra puxar mais a água ainda. Então eu estou a querer preencher. Mas ao mesmo tempo. Equilibrar. Tanto o condicionamento. Como manter o músculo cheio. Manter uma fullness muito boa no físico. Eu nunca sou aquela pessoa que gosta de ficar. Aumentar o peso durante o carbap. Eu gosto de ter um equilíbrio. Onde eu mantenho o músculo cheio. Mas não perca a separação muscular. Então essa é a intenção. Vou colocar um pouco de óleo. Óleo. Óleo de coco. Amanhã você também vai fazer seis refeições. Amanhã eu vou fazer. Entre cinco e seis. Vai depender de como é que eu fiz. Vai responder até a noite. Mas amanhã já entra. Junk food. Amanhã já entra. Uma refeição do lixo. Pra realmente. Puxar o máximo. Continuar a desidratar. E subir. Com o músculo cheio. E denso. E com separação. Eu normalmente faço. Um hambúrguer até dois dias antes. E um no dia depois. Mas eu não sei necessidade. Por questão de jogar pelo seguro. Porque o físico está realmente a responder bem. Com comida limpa. Então vou manter isso. Vou de refeição a refeição. Também estou vendo o peso. Eu me pesei com 95 quilos. Eu fazendo essa última refeição. Fui me pesar. Estou com 94.7. Então eu estou nesse equilíbrio que eu quero. Puxar a água. E manter o músculo cheio. Então a comida entra. Para realmente segurar a musculatura densa. E a água para desidratar. Para eu ter ainda mais densidade no palco. É uma coisa. Uma característica minha. Que eu procuro sempre. É estar que nem uma pedra. Com certeza. Eu tenho que deixar sempre essas mensagens. Porque o carinho que eu estou a receber. Assim. Meu. Eu recebi mensagens que as pessoas diziam assim. Você já é o campeão antes do resultado. Pela trajetória. Pela superação. Por realmente. Motivar. Inspirar. E. Eu servi como exemplo. O que é que é servir como exemplo? Em vez de estar a sair pontando o dedo. E falando como se deve ser feito. Faça primeiro. E depois. Você tem essa autoridade. Para dizer. Como é que o trabalho. Como é que o trajeto é feito. Como todos sabem. Eu me preparo a mim próprio. Eu. Qualifiquei-me para a olímpia duas vezes. Competi na olímpia por duas vezes. Eu. Eu fazendo a minha própria preparação. Então. Realmente. Eu tenho uma experiência. Já são duas décadas. Então. Errei muito para acertar. E é isso que eu digo. Pode errar. Mas não desista nunca. Porque o seu. Realmente. O seu bónus. O seu merecimento do trabalho duro. Ele será recompensado. Então. Não desista de você mesmo. E. Eu serei sempre grato. Também. Pelo carinho que vocês têm por mim. Então. Acreditem que eu irei sumar. Ainda cada vez mais. Com o fisiculturismo. Brasileiro. Que eu tenho carinho enorme. Pelo Brasil. E. Vamos trabalhar em conjunto. Sumar cada vez mais. E. Orem por mim. Que domingo. Essa homenagem será para o. Para o Cris. Então. Por mais que eu que vá subir. É nós todos pelo Cris. Então. Orem muito por mim. Que eu irei. Homenagear ele. Com o maior carinho. Mesmo sabendo que ela merecia bem mais que isso. Tá bom. Então. Beijo no coração. Vou comer aqui. E bora para cima. Que ainda temos mais um dia de Carbapo. Eu espero que vocês acompanhem. Tchau. Tchau. Tchau.